O NERST é uma excelente opção para quem busca praticidade quando o assunto é banco. Quer saber como aposentar o seu lápis e colocar sua vida financeira no celular? Então continue assistindo o nosso vídeo descomplicador. O NERST é a conta digital do Bradesco. Com ele, você tem serviços grátis e ilimitados, como o saque nos caixas eletrônicos do Bradesco e na rede Banco 24 Horas, além de DOC e TED gratuito e os MIMOS, que te dão desconto em parceiros exclusivos. Apesar da cesta NERST não ter mensalidade e nem anuidade, é importante lembrar que a aprovação tanto da conta quanto do cartão de crédito estão sujeitos à análise. Existem muitas funcionalidades no app que podem te ajudar na sua vida financeira. A nossa dica é que você conheça mais sobre o Flow, Jornada de Objetivos, Vaquinha e Investimentos. A abertura da sua conta deve ser feita por meio do aplicativo NERST. Basta baixá-lo e seguir as etapas para finalizar o seu pedido. E aí, tem alguma dúvida? Então manda aqui pra gente. Fique de olho no nosso canal do YouTube e nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.